Olá, muito bom dia para você, feliz terça-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos para fazer do hoje o melhor dia das nossas vidas, até então declare sempre isso, declare que hoje é o melhor dia da sua vida, que onde você for você encontre o favor de Deus, que tudo que você fizer seja abençoado em nome de Jesus, devido ao feriado nós termos apenas uma reunião às nove da manhã, mas acompanhe os trabalhos do Ministério Nossa de Vida, esteja inscrito nos canais, acompanhe as orações, compartilhe as orações, dê o seu like que ele ajuda a outras pessoas a receberem as orações e coloca aqui também o seu comentário, coloca aqui o seu testemunho, a sua mensagem, que nós de tempos em tempos lemos as mensagens e os testemunhos para que edifique outras pessoas, que as suas histórias abençoem outras pessoas, amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje que diz assim, sua vida é o resultado daquilo que você pensa o dia todo, no que você pensa? Você pode alterar seu destino mudando sua atitude mental, pense em seus sonhos como se já fossem reais, estivessem materializados. O que você pensa o dia inteiro? Com o que você gasta a sua energia? São com coisas boas, positivas, que te levam a uma vida poderosa? Ou você ainda continua nas velhas obras, nos velhos vícios, vícios emocionais, vícios de fala, que você usa ainda um vocabulário que não agrada a Deus? Com o que você tem desperdiçado a sua energia? Será que você tem sido pessimista? Porque é o que nós vemos aqui, sua vida é o resultado daquilo que você pensa o dia todo. Se você fica pensando em coisa negativa, sua vida vai ser sempre pesada, seus resultados vão ser pequenos, mas se você tem uma vida realmente com uma mentalidade abençoada, elevada, porque é o que a bispa fala, nós não podemos estar além da nossa cabeça, nós não podemos ser maiores do que a nossa cabeça. Se você se limita, se você se vê como uma pessoa pequena, limitada, medíocre, que não merece nada, ainda não tem capacidade de conquistar nada, é essa a vida que você terá. Mas se você coloca a sua fé no Senhor, quando você pede a ajuda de Deus, quando você coloca a sua confiança no Senhor, e você vai, você age, você rompe as barreiras, você rompe aquilo que as pessoas falam que você não pode, você fala, não, eu consigo. O que que Davi falou? Todo mundo disse contra, mas ele confiou no Senhor e ele foi, ele agrediu, ele foi a vencedor porque ele teve uma atitude espiritual, uma atitude mental vitoriosa. Então é isso que nós temos que entender. Nós não podemos esperar que alguma coisa mude aqui fora se internamente elas não forem já estabelecidas, materializadas. É o que nós vemos aqui, ó, pense em seus sonhos como se já fossem reais, como se estivessem materializados. Começa a pensar, tenha esse hábito, visualiza, tenha um alvo, um objetivo, tenha foco, porque quando nós temos um objetivo, nós temos, nós perseguimos aquele objetivo, nós temos um alvo, e é isso que você tem que entender. Uma pessoa sem metas, sem objetivos, é uma pessoa perdida. É o que nós falamos no programa de ontem. Se tem um navio que ele sai sem destino, qualquer lugar é um lugar. Ela não sabe para onde ela vai e nós temos que saber para onde nós vamos, o que nós queremos, que tipo de vida nós buscamos e vamos perseguir aquilo. Isso agrada a Deus? Isso é bênção? Isso vai me aproximar de Deus? Isso vai me colocar num patamar elevado? Então é isso que eu vou perseguir. É essa atitude, esse pensamento que eu vou alimentar no meu dia a dia. Então tenha essa capacidade. Não deixa o lixo entrar na sua cabeça. Não deixa palavras negativas, não deixa pensamentos errados, não deixa sentimentos, não deixa circunstâncias te envolverem. Não deixa. seja envolvido pela fé. Seja envolvido por uma boa atitude. Tenha boas atitudes. Boas atitudes em Deus. Boas atitudes na sua casa, com a sua família, no seu casamento, no seu trabalho, com a sua vida espiritual, com desconhecidos e com conhecidos. Tenha uma boa atitude. Não seja um cara legal só com os de fora. Não seja um cara legal só com aqueles que podem te favorecer de uma certa maneira. Seja uma pessoa correta, um verdadeiro cristão. Em todos os momentos, seja uma coisa só. Sem casca, sem aparência, mas seja aquilo. Pense na coisa certa. Mude a sua atitude mental. Se envolva, se preencha daquilo que edifica realmente. Não daquilo que você está achando, pensando, sentindo, mas o que você sabe o que é certo. Você tenha convicções. Que você tenha certezas. Que você tenha atitudes. E que isso transborde de você para que você possa ser benção na vida das pessoas. Benção para o reino. Que Deus não se tem vergonha de ser chamado o seu Deus. Que as pessoas não falem de você com vergonha. Nossa, ele diz que é crente. Olha que vergonha para Deus. Não. Que as pessoas olhem para você e falam, nossa, aquele é um homem de Deus mesmo. É uma mulher de Deus. Uma pessoa de fé. Realmente, ela é inabalável. Ela está sempre bem. É isso que você tem que perseguir. Não agradar as pessoas, mas agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós resplandecemos a nossa luz para as pessoas. Onde nós vamos, as trevas são dissipadas. E é isso que você tem que perseguir. Uma vida com Deus. Mentalidade correta. Pensamentos corretos. E atitudes corretas. Que condizem com o que você fala. Você fala de Deus? Você fala de vitória? Você fala de coisas positivas? Então as suas atitudes são essas. Você não é hipócrita. Você não vai ensinar uma pessoa, mas agir de outra maneira. Não. Você é uma coisa só. É isso que você tem que perseguir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Meu Deus amado, estamos aqui na sua presença, meu Deus. Eu peço a tua bênção sobre o nosso povo. Eu peço, Senhor, venha nos fortalecer. Venha abrir as mentes do nosso povo, meu Deus. Eu peço, Senhor, venha dar graça, sabedoria, para que possamos, dia após dia, sermos trabalhados, amoldarmos, meu Deus, uma mentalidade que te agrada, um espírito que te agrada, pensamentos que te agradam, meu Deus. Que venhamos a ter uma mentalidade que frutifica, que nos coloca numa posição elevada, que nos ajuda a evoluir, meu Deus amado. Seja com o nosso povo. Eu te peço, meu Pai. Abençoa o nosso povo. Abençoa aqueles que estão acompanhando, aqueles por quem estamos orando, meu Deus. Seja um familiar, seja um cônjuge, seja uma situação financeira. Que o Senhor possa responder a oração dessa pessoa, meu Deus, em todas as áreas que ela tem te pedido. Que ela venha participar, meu Deus, da alegria do Senhor. Que ela venha fazer aquilo que te agrada, meu Deus. Que ela venha buscar, meu Deus, ansiar, ter vontades, meu Pai, de cada vez mais se aprofundar nas coisas espirituais, para que o Senhor possa abençoá-la nas demais áreas. Em nome de Jesus, seja com cada um, meu Deus. Deus nos abra a mente, nos fortalece, nos coloca numa posição dos grandes, meu Deus. Dos que pensam alto, dos que vêm longe, dos que têm discernimento, dos que têm sabedoria dada pelo Senhor. É isso que nós queremos, meu Deus. Nos ajuda, nós te pedimos e te agradecemos por mais esse dia, por mais esse presente que o Senhor nos dá, de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na sua presença. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que você tenha um dia poderoso, abençoado, que onde você for, você seja a luz, você resplandeça as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. O mundo não é tudo o que dizem. Só existe um caminho. Você é uma joia e precisa ser lapidada. Jovens Diamantes, esteja conosco. Você é o meu convidado. Isso mesmo, você. Rua Taquari 995, na Moca, São Paulo. Esperamos por você. Você é uma joia e precisa ser lapidada. Venha. É pra mim? Tá. Você é o meu convidado. Assim, não. Mais animado. Deixa eu tirar meu óculos com ele. Pra tirar ou tirar. Não, tirar? Só tirar, quebrar não dá. Isso mesmo. Não. Não. Você. Mas sério. Sorrindo ou sério? Desse jeito, hein? Mais? Esperamos por você. Pode ir? Você é uma joia. Peraí, peraí. Você é uma joia e precisa ser lapidada. Todo mundo fora de sincronia. Então, como assim? Qual vai? Gui, você é uma joia e precisa ser lapidada. Tá tudo bem. A hora que vocês começarem a falar, tudo certo. Você é uma joia. A Davi começou bem primeiro. Você é uma joia e precisa ser lapidada. Venha! Amei! 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 Vamos voltar! Vocês é uma joia! Amei! 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 Legenda Adriana Zanotto